Hoje eu vou passar aqui, gente, mais uma receita com inhame. Eu adoro inhame. Primeiro pelo seu valor nutritivo e depois que ele dá para fazer muitas coisas para a saúde da mulher, ele é muito bom. Eu peguei um inhame pequeno, cozinhei no vapor e amassei com um gafo. Coloquei uma colherzinha de sal, uns fios de azeite e coloquei também um ovo. Amassei, coloquei meio copo americano de leite e mexi, mexi até dissolver todo o inhame. Coloquei também duas colheres de sopa de amido de milho e uma colher de sobremesa de porroial. Numa frigideira untada com azeite, deixe esquentar um pouquinho e coloque a sua massa para assar. Observe quando estiver assada por cima e por baixo e acrescenta mozzarela ralada, um pouco de orégano e umas rodelas de tomate. Deixe derreter o queijo e está pronta a nossa tortilha de inhame. Uma ótima opção para o almoço e para o jantar saudável e sem glúten. Se vocês gostaram, comentem esse vídeo, compartilhem. Eu agradeço. Mais uma receita feita com inhame. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.